Vou falar tudo o que eu sinto, vou falar tudo o que eu acho Pois nos versos que componho eu não tenho embaraço Mulher tem força na língua, cavalo no espinhaço Tem homem que fala grosso e não gosta de mulher Tem homem que fala fino e traça todas que vier Violeiro que não toca é um violeiro sem cartaz Sem repicar a viola, violeiro nada faz Se eu faço algum verso, faço é porque sou capaz Fazer verso improvisado não é uma coisa comum Ser violeiro e catieiro isso não é pra qualquer um Pra casar com mulher boa precisa pensar bastante Pois mulher boa e bonita é cobiçada a cada instante Tem que ver como uma águia e ter força de gigante Quem quiser mulher bonita mesmo tendo um bom cacife Se não der amor pra ela acaba tomando chifre Não precisa de diploma para ter capacidade Nem é preciso dinheiro para ter felicidade Mas com dinheiro no bolso não faço dificuldade Canto tudo que aprendi com muita sinceridade É por isso que eu fiz o pagode da verdade